Diz uma coisa, hoje você está usando todo o potencial que o Pipe Drive tem? Cara, eu criei 9 passos de como você automatiza o teu Pipe Drive e dobra as suas vendas. Se isso parece interessante para você, fica até o final. O Pipe Drive é um CRM que ajuda vendedores a organizar melhor a sua rotina, automatizar tarefas e faz com que o gestor de vendas tenha aquela visão tão sonhada para entender o que tem para trazer esse mês, quantos negócios já foram fechados e quais são as grandes oportunidades que nós estamos falando. Eu preparei um tutorial completo com 9 passos para você automatizar as suas vendas usando o Pipe Drive e com isso dobrar a tua produtividade e consequentemente as suas vendas. Confere que eu vou passar para a minha tela explicando exatamente como é que você vai fazer isso. Bacana, bora automatizar o teu processo de vendas. Eu separei aqui 9 dicas para você levar a tua prospecção para o piloto automático e bater as tuas metas ainda esse mês, beleza? Então, cara, se você ainda não é usuário do Pipe Drive, você sabe que nesse vídeo tem um link para você ir lá e criar a tua conta. Durante 30 dias você consegue testar. Para mim, você já consegue, dentro desses 30 dias, fechar as suas primeiras vendas. Depois que você entrou no teu Pipe, você vai vir aqui em Correio e criar os teus modelos de e-mail. É por aqui que você vai criar os templates de e-mail de prospecção. Tem alguns modelos aqui já prontos, que você pode usar como referência. Então, por exemplo, o modelo de e-mail frio. Ele já traz aqui todas as variáveis. Eu vou colocar aqui diagnóstico gratuito. Olá, primeiro nome. Pessoas como você são sempre super bem ocupadas. Portanto, vou direto ao assunto. Eu trabalho com empresas como o nome do negócio para ajudá-los a... Aí eu colocaria aqui, no caso da Growth Machine, alavancar suas vendas. O que nossos clientes mais gostam é o principal ponto. Então, você pode já ir modificando e já deixar ele pronto. Adoraria apresentar uma demonstração de 20 minutos para você ou algum colega. Terça ou quinta-feira seria um bom dia? Então, esse é o passo 1 do seu e-mail. Eu vou lá e vou salvar esse cara. Vem aqui em modelos. Salvar como. Então, passo 1 piloto automático. Salvei. Eu criaria um segundo template, tá? Que o meu objetivo com ele seria qualificar. Aí, a gente vai precisar ir para o segundo passo, que é o... Eu vou mostrar para vocês como é que a gente usa uma ferramentinha para entender com quem vale a pena. Seria o Ré, dois pontos, diagnóstico gratuito. Obrigado pela sua resposta. Me ajuda a ter um diagnóstico mais assertivo, me dando essas informações. Link do formulário. Beleza. Você vai precisar criar um formulário para isso, tá? Então, nesse passo 2... Eu não vou salvar ainda. Eu vou criar o formulário antes de salvar. Então, nesse passo 2, o que você vai fazer? Clica aqui na setinha ao lado do teu nome. Você vai em ferramentas e aplicativos, tá? Indo em ferramentas e aplicativos, ele tem uma função chamada formulário web, tá? Aqui, você consegue criar um formulário com as perguntas que são relevantes para você, para qualificar o teu prospect, para qualificar essa oportunidade. E você consegue ir adicionando campo por campo. Então, eu vou dizer, cara, que vai cair em um funil específico, tá? Que é o meu funil de prospecção e vou criar aqui as perguntas. Então, um passo importante é você definir, cara, quais são as perguntas relevantes para eu qualificar se essa oportunidade é interessante para eu dedicar o meu tempo ou não, tá? Então, o que você vai fazer? 1. Cria um novo funil. Clicando aqui, você vem em novo funil e cria o funil para você fazer a tua prospecção. Eu já criei esse novo funil, tá? Como é que você... O que você tem que se preocupar em relação a criar esse funil? Cria os diferentes passos que você vai fazer. E coloca ali um nome, passo 1, passo 2 e de acordo com o teu fluxo de prospecção. No meu caso, eu criei passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, oportunidade e negociações iniciadas. Então, essa vai ser a minha estrutura que eu vou usar dentro da minha lógica de criação de fluxo de automação. Mas antes de eu ir para o fluxo de automação, eu estou preparando tudo, deixando tudo redondo. Com isso criar, com o meu funil criado, meu próximo passo é ir lá em ferramentas e aplicativos, linkar o meu formulário que eu criei. Essa etapa. Então, todo mundo que se cadastrar nesse formulário que eu estou criando agora, vai cair no passo 1, tá? Ou no passo 2. Nesse caso, faz mais sentido estar no passo 2 desse formulário. E aqui, vamos dar uma olhada aqui que eu estou pedindo, tá? Eu vou acessar esse formulário. Ó, qual o seu nome? Qual o nome da sua empresa? Hoje você está batendo meta? É uma prioridade aumentar vendas? Sim e não, tá? Qual é o seu telefone e qual é o seu e-mail? O cara respondeu isso? Automaticamente, ele vai para lá. Então, vamos lá. Tiago, empresa Growth Machine. Está batendo meta? Estou. Para você, uma prioridade aumentar vendas é qual é o meu telefone? Botaria aqui o telefone e qual que é o meu e-mail. Envio. Tá? Obrigado. Entraremos em contato. Quando eu posso copiar já isso aqui, porque eu vou usar ele no meu... Na minha automação, né? Então, ó, formulário aqui. Já venho aqui, linco com o formulário. Trouxe para cá. Vou salvar como modelo, tá? Então, eu vou chamar de e-mail 2 piloto automático. Só vejo, já estou com dois passos. Bacana. Vocês viram que eu preenchi lá o formulário, ó. Já criou aqui o deal sozinho automaticamente. Feito esses dois passos, tá? Meu próximo passo agora é criar uma automação para fazer com que isso aconteça no piloto automático. Eu venho aqui em automatização. Eu vou adicionar um novo fluxo de trabalho. Eu vou chamar de prospecção automática, tá? Vou iniciar. O que eu vou dizer? Qual que é o gatilho para isso aqui ser disparado, tá? Eu vou falar que o gatilho está associado, tá? A uma atividade, tá? Então, pode ser uma atividade criada, pode ser uma atividade utilizada, pode ser uma atividade excluída, ou pode ser a um negócio. Eu vou falar o seguinte, que seu fluxo de trabalho está associado à atualização de um negócio ou a um negócio criado. Eu vou colocar como atualização. Então, beleza. Qual que é a ação, tá? A ação vai ser disparar um e-mail, tá? A partir de um modelo. Então, eu vou chamar aqui, ó. Vocês viram lá. Enviar um e-mail para uma pessoa de contato antes da atualização. Enviar para uma pessoa de contato, proprietário do negócio, né? Para o criador do negócio, para a pessoa de contato do negócio. Beleza. Qual que é o modelo que eu vou utilizar nesse processo? Ó. Eu vou utilizar o piloto automático 1, tá? Vou aplicar. E está aqui criado. Tá? Então, todo o negócio que cair dentro dessa estrutura, automaticamente ele vai. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Eu posso adicionar um conjunto de condições que vai fazer a diferença para esse negócio disparar essa mensagem. Então, eu vou colocar, né? Funil, tá? É... O piloto automático. Então, toda vez que uma oportunidade for criada dentro do funil piloto automático, automaticamente eu vou disparar esse e-mail. Então, aqui eu criei o segundo passo. Eu poderia... Eu posso criar um segundo passo, tá? Que é uma nova ação que pode ter um intervalo entre ela ou não. Então, o que você vai fazer? Você vai criar uma automação dessa para cada passo da tua prospecção. Então, toda vez que um negócio for criado lá dentro, você dispara esse próximo passo. Então, aqui a gente já fez duas coisas. Eu já criei modelos automáticos, fiz o passo 1. Eu já criei um formulário para eu conseguir qualificar quem vale a pena eu falar e quem não fala, tá? E eu criei campos personalizados que vão me permitir medir se essa oportunidade está preparada para comprar ou não. Quatro. Quero estar preparado? Faz sentido? Eu vou criar agora um modelo onde eu vou convidar ele para um call, tá? Então, próximo passo. Convite para um call. Muito legal o seu negócio. Veja qual é o melhor horário para o nosso diagnóstico. Você pode consultar minha agenda aqui. Então, sugeri horário, tá? Vou agora criar uma disponibilidade, tá? Então, vou criar um novo tipo de disponibilidade. Cara, como é um processo de prospecção que você vai falar com muitas pessoas funcionando essa automação, eu te aconselho a trabalhar com diagnósticos de 30 minutos. E aqui você vai deixar o bloco. Cara, eu vou deixar disponível do dia 13 até o dia 31 para esse fluxo. E eu vou fazer o diagnóstico nas segundas, de 10 a 1 hora. Salvei. As quartas, de 10 a 1 hora também. E as quintas, na parte da tarde. De 13 às 17. Aqui, eu já vi que criei a minha estrutura de prospecção, tá? Já vi que criei aqui a minha estrutura de agendamento. Agora, meu próximo passo é dizer. Como é que eu não dessa reunião? Cara. Diagnóstico. Eu te aconselho a usar uma sigla aqui. Eu usaria coxete PA. Para você saber que isso é um diagnóstico gerado pela prospecção automática. Nesse link, você pode trazer o teu link do teu Zoom, o link do teu calendar, das ferramentas que você usa para fazer, né? Você usa Skype para você fazer. No meu caso, eu uso o Zoom. Eu colocaria o link do Zoom, tá? E a descrição, cara? Diagnóstico inicial. Nome da empresa visível para o convidado. Growth Machine. Eu vou marcar isso aqui como sendo uma reunião, tá? E aqui, cara, você pode definir quais são os campos que são obrigatórios para você agendar. Telefone é obrigatório. Eu colocaria aqui, por exemplo, sei lá, número de vendedores. Colocarei como obrigatório. E o WhatsApp. Também colocaria como obrigatório. Você pode botar as notas do que vai ser relevante, como essa reunião vai acontecer. Beleza. Vou compartilhar. Cara, aqui você criou já o link. Eu posso inserir, tá? Copiei esse link, tá? Vou botar aqui compartilhar. E vou inserir no e-mail. Beleza. Então, cara, minha agenda está aqui. Já coloquei direitinho. Vamos ver como é que ela está? Clicando aqui, eu caio nela. Então, ele cria essa interfacezinha, bem simples, tá? Mas eu só daria a agenda depois que você fizer essa qualificação. Então, o cara vem aqui e escolhe quando que ele vai fazer. Ah, vou querer ir na quarta-feira. Beleza. Vou querer ir às 11 horas. Vou lá colocar. Thiago, e-mail, número de vendedores, 3, WhatsApp, 21998 e lá, 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 lá. Confirmei, tá? Eu recebo uma notificação de que uma nova agenda foi realizada, tá? E essa atividade foi criada dentro do meu pipe automaticamente. Beleza. Então, usei o agendador para fazer, vou agora salvar esse cara, né, como modelo. Salvei ele como modelo, tá? Então, já criei três passos. Então, o primeiro passo foi criar um fluxo para automatizar a tua prospecção. Mostrei que você vai precisar fazer isso criando um template, criando um funil para isso e depois criando uma automação. Segundo passo foi gerar leads usando o formulário. Eu já te mostrei como é que você vai fazer a tua prospecção. Depois que o cara responder, você vai usar o formulário para qualificar. Terceiro passo é você qualificar as oportunidades com o formulário para que você não gaste tempo trabalhando com oportunidades que não têm sentido. Quarto passo é você usar o agendador para criar o teu follow-up. Porque, na verdade, com o teu agendador, o que você vai fazer? Você, rapidamente, sem precisar ficar gerenciando a tua agenda, o teu prospect vai dizer qual que é o melhor horário. E depois é só você entrar na tua agenda, na reunião, no horário que você marcou. Passo 5 é você fazer um follow-up do piloto automático. Você vai seguir essa mesma estrutura que eu acabei de te mostrar para criar e-mails de follow-up ao longo das suas oportunidades. A gente vai gravar um vídeo só sobre isso. Cara, uma coisa que você pode fazer usando esse mesmo passo a passo que eu acabei de te mostrar é criar um plano de recomendação. Então, o que você faz? Os caras que fecharam o negócio contigo, os clientes teus que estão satisfeitos, você pode vir aqui da mesma maneira. Ferramentas e aplicativos. Volta lá no formulário web e cria um formulário de recomendação. Manda para os teus clientes dizendo o seguinte. Cara, cada cliente que você me recomendar e comprar comigo, eu vou te dar R$200, eu vou te dar R$500. Pensa quanto que você ganha com essa venda e quanto que você pode oferecer. Então, você vai criar aqui um formulário igual. Eu vou chamar esse, para o teu funil, piloto automático. Eu vou chamar esse formulário de indicação. E aí, vou definir os campos que eu quero para quando o meu cliente for indicar. Você vai disparar um e-mail para todo mundo que você fechou o negócio nos últimos seis meses pedindo indicação. E aí, cara, a partir dessa indicação, você vai fazer o mesmo fluxo que eu acabei de te mostrar. Beleza, consegui a recomendação, agora eu vou escalar essa recomendação usando o meu Pipe Drive. Recebi a recomendação, eu posso já jogar para a primeira etapa do funil de prospecção automática. Na primeira etapa, o teu funil vai disparar a mensagem de prospecção, mas já falando que foi uma indicação. O teu próximo passo é voltar aqui para o teu funil e monitorar as oportunidades que estão chegando. E por último, o teu último nono passo é você garantir que está todo mundo engajado dentro desse processo. E a partir das oportunidades geradas, você vai ligar para esses caras confirmando toda vez que surgir uma nova reunião, de que a reunião está agendada para tal horário e que ele tem o perfil. Então, dessa forma, você criou uma máquina de gerar oportunidades qualificadas e tenho certeza que você consegue dobrar as suas vendas ainda esse mês. A gente criou um template de script de ligação que te ajuda rapidamente a entender com quem você tem que falar e com quem você não tem. Lembra da lei de Pareto. 80% de todo mundo que você fala não vai comprar nada. Só 20% vai te dar efetivamente resultado. Com esse template, você vai conseguir filtrar rapidamente e entender quem você tem que colocar energia e quem você não tem. Estou deixando o link aqui embaixo. Vai lá, se cadastra e usa esse template para esse caminhão de oportunidade, para esse volume de vendas que você vai gerar usando cada uma dessas dicas e vão para cima.